Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cicero Andrade, eu sou o Flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, as condições para o Flamengo ter um clube em Portugal. Reunião dos leixões com torcedores explicando a parceria com o Flamengo. Concorrência por Michael. Incrível! Fla lança sua própria patch. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, o canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo, já é o maior canal independente de clubes em Portugal, não é um canal independente do Benfica, não é um canal independente do Porto, não é um canal independente do esporte, não é um canal independente do Flamengo, por isso se inscreva no canal para que você possa aí fazer o nome do Flamengo cada vez maior em Portugal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que faremos sobre o Mengão. Notícias provenientes do exterior. Falando do Flamengo, você tem primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não deixe de se inscrever e acionar o sininho. Meus amigos, ontem o dia histórico no Flamengo, o Flamengo, o Conselho do Flamengo, aprovou o lance de R$ 183 milhões que acontecerá no leilão da Caixa no dia 31 para adquirir o seu terreno para o seu futuro estádio. E se vai o dinheiro embora para ter um estádio, ao mesmo tempo outras formas de faturamento aparecem no Flamengo. E não é que o Flamengo vai entrar para o ramo das betes, para o ramo das casas de aposta? Flamengo e Pixbet querem lançar a Flabet. A bete seria gerenciada pela patrocinadora. O acordo pode render R$ 82,5 milhões ao Flamengo até 2027. O acordo de licenciamento com duração até o dezembro de 2027 é uma estratégia comercial inovadora para o Flamengo. A Flabet não se restringirá apenas aos jogos do Flamengo. Ela oferecerá apostas em partidas de diversos clubes e modalidades esportivas. Isso amplia o alcance do potencial da receita da nova plataforma. Segue abaixo a expectativa de faturamento para o Flamengo. Em 2024, R$ 10 milhões. Em 2025, R$ 22,5 milhões. Entre 26 e 27, R$ 25 milhões. O clube ainda pode lucrar mais dependendo do desempenho financeiro da Flabet. Mas caso o faturamento bruto das apostas ultrapasse o valor mínimo garantido, o Flamengo receberá 1% do excedente. Esse modelo de negócios pode trazer uma nova receita significativa ao Flamengo. Mas a diretoria do Flamengo acredita que o faturamento da Flabet será maior do que os divulgados nas projeções iniciais. Então, meus amigos, é isso aí. O Flamengo pode ter a sua própria bete. Quem sabe o Flamengo, tendo a sua própria bete, o Flamengo consegue um faturamento num negócio que gera milhões e milhões de reais aos seus proprietários. O Flamengo sempre procurando, essa diretoria sempre procurando formas alternativas de parceria. Vamos falar de mercado da bola, meus amigos? É o Flamengo, né? Eu trouxe pra vocês o Michael Recinde, contrato com o Aurilau. E o que pode acontecer é que o Flamengo pode trazer de volta o Michael. Porém, o Corinthians entra na jogada também. É isso mesmo. R$ 57 milhões. O Flamengo pode mexer, perder, em geral, após o Corinthians oferecer valor astronômico. É isso mesmo. O Corinthians, segundo a apuração do site Meu Timão e confirmada pela ESPN Brasil, o Corinthians quer usar parte da verba da Esporte da Sorte, nova patrocinadora da equipe, para contratar o jogador que atuou no Flamengo em 2020 e 2021. Há informação que o Clube Paulista está preparando uma oferta de R$ 57 milhões para conseguir contratar atacantes, mesmo que o Flamengo tenha dado prioridade a um retorno. Segundo a publicação, a direção coritiana teria prometido a um atacante um alto nível para o treinador Ramon Dias, nessa janela de transferência. Vamos ver aí, meus amigos. Eu acredito muito na volta do Michael para o Flamengo. E você, meu amigo, gostaria da volta do Michael? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, o Flamengo está próximo de fechar negócio com leixões. Obviamente, aqui no canal Para Flamenguista em Portugal, é que você vai saber tudo, absolutamente tudo, em relação a leixões Flamengo. Você vai acompanhar nesse canal, por isso que é importante você se inscrever. O presidente da SAD, Leixonense, fez uma reunião para 200 adeptos, 200 torcedores, junto com Jorge Moreira, presidente do clube, e o administrador Nuno Fernandes, para explicar esta parceria. É isso mesmo, meus amigos. As coisas estão amenizando lá em relação à prioridade do que o Flamengo terá nessa contratação. Nessa sessão, que durou mais de duas horas e que culminou com um aplauso, Zandé Castro começou por confirmar que está em possibilidade o curso de negociação do Flamengo adquirir 51% da Playfair, empresa que detém 56,3% das ações da SAD Leixonense. Ou seja, o Flamengo vai comprar a empresa, ou adquirir, vai ser sócio da empresa, 51% da Playfair, que tem 56% da SAD. Nesse sentido, foi frisado que esse possível investimento que se encontra numa fase avançada não resultará em alterações no símbolo ou nome dos leixões, tendo em conta que os seus estatutos e que o próprio emprego é brasileiro é contra alterar a identidade do clube português, querendo apenas fazer crescer essa sociedade. Castro referiu ainda que o Flamengo não conseguirá adquirir qualquer percentual da SAD nos primeiros três anos, equacionando somente depois e cobrirá nesse período todos os custos da equipe profissional. Quando a compra do Complexo Desportivo do FAM, o dirigente explicou que foi pedida uma cedência do espaço ao lado do Complexo Desportivo Oscar Marx à Câmara Municipal de Matosinhos, para a colocação de um relvado, criando assim condições físicas com vista a uma subida de divisão para os próximos três anos. Mas tal não foi possível, o que lamentou. Nesse sentido, mostrou-se disponível para surgir a oportunidade de construir um Complexo Desportivo em Matosinhos. De resto, no âmbito do Clube do Protocolo da SAD, André explicou que o acordo existente ficará resolvido até o dia 31 de agosto, estando a relação entre ambas as partes em bons estados e prazos cumpridos. Ou seja, meus amigos, o Flamengo não comprará o Matosinhos, não, o Leixões. Comprará a empresa que é a maioritária do Leixões. 51% da Playfair, né? E só comprará diretamente a SAD do Clube de Matosinhos daqui a três anos. Então, isso deixou lá, de fato, os torcedores que estavam um pouco oriçados aí em perder a sua identidade e ter o seu clube vendido ao Flamengo, né? E aí, meus amigos, os torcedores e o clube colocaram aí a sua condição para aceitar fechar com o Flamengo, né? E que condição é essa, meus amigos? Na última segunda-feira, Leixões, um clube da segunda divisão de Portugal, promoveu uma reunião para esclarecer dúvidas dos seus sócios e torcedores. Foi do encontro, foi possível a aquisição do clube pelo Flamengo, que manifesta interesse em transformar o Leixões em uma sociedade anônima desportiva. Conceito semelhante à SAF no Brasil. Ou seja, ela já tem a sua SAD e a sua SAD tem como maioritária a Playfair. O Flamengo comprará 51% da Playfair. O Flamengo deseja se tornar acionista majoritando, pretendendo adquirir 56% da SAD do Leixões, através da Playfair. Com esta participação, o Flamengo teria a palavra sobre as decisões do clube europeu, assumindo o controle da equipe principal do time B, composto por jogadores até 21 anos e do sub-23. Em contrapartida, as demais categorias de base, futebol feminino e mais nove modalidades continuam sob gestão do Leixões. Esse projeto precisaria ser aprovado no Conselho do Flamengo. A exigência do Leixões, que é um clube que está na segunda divisão do português e foi fundado em 1907, está localizado na cidade de Matosinhos, uma região a norte de Portugal, a mais proximidade do porto, é que não se mude, não se mude nem escudo, nem camisola, como se diz em Portugal. Que as cores, nomes e símbolo do Leixões continuem exatamente o mesmo. Ou, quer dizer, eles aceitam o Flamengo desde que o clube de Matosinhos não vire vermelho e preto e não se chame Flamengo e continuem se chamando Leixões. E aí, meu amigo, você aceitaria essa participação, essa, entre aspas, a exigência do clube de Matosinhos para ter o Flamengo como o seu clube gestor? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Só aqui, meu amigo, você sabe que o Flamengo comprará a Fair Play e não a Sade dos Matosinhos. O Flamengo será o dirigente do Leixões, através da Playfair, que é a empresa hoje que tem 56% da Sade do Matosinhos. Só aqui no canal Flamenguista em Portugal você tem essa profundidade sobre as coisas que acontecem na Europa de uma forma geral. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.